Bom pessoal, acabamos de chegar aqui na clínica morada dos animais. Estamos com essa cachorrinha que acabou de ser resgatada lá em Tibiça. Ela estava perambulando pelo distrito, sendo que dada para moradores ali do distrito. E ela está bem aguentinha, então a Fabiana acabou de fazer a avaliação dela e vai contar um pouco para vocês o que ela constatou aqui. Boa tarde a todos. Então, eu exanimei essa cachorra, ela está em um estado bem crítico, ela está com sangramento nasal, unilateral. Bastante nódulos espalhados pelo corpo, acompanhado de uma magreza, a gente pode ver o gradil costal, bem exposto, com algumas infecções, bastante nódulos ulcerados. Então, agora o primeiro passo é reabilitar esse animal, fazer com que ele tenha um ganho de peso, com uma dieta adequada, rica em proteínas, níveis de hidratos. Fazer a pesquisa desses nódulos para ver qual é a origem, a causa do que está acontecendo. Um hemograma para ver como que ela está, se tem alguma doença associada a esse quadro tumoral ou uma outra coisa, um outro tipo de oncologia. Então, faremos alguns exames pertinentes para que possamos ver o que vamos fazer, se é tratamento cirúrgico ou se é quimioterápico ou apenas com medicamentos para combater um quadro de infecção e inflamação. É isso aí, pessoal. Continue colaborando com o nosso trabalho para que possamos ajudar muitos outros animais que necessitam de ajuda, assim como essa cachorrinha. Obrigada. 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 Obrigada.